Ah, não entendi outra coisa no meu cérebro. Nossa. Hum. Ah, a gente sabe, a gente sabe. Tá. Que? Que? Não, olha que concha anda a área onde tem tanqueiros do caraca. Hum. Hum. Ah, olha. Minha bola, mãe. Assistência, Abel Lua Não Lua 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É padrão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não consegui Ah, pera aí Tá bom Ah, sobra uma também, porra Ah, olha o que tá acontecendo Se marca certo e como vai Estão tudo botancado agora, né? É, pois é, é muito ruim isso Quando a gente achou uma no meio foi gol Não, não é? Ah, olha o que tá acontecendo Ah, merda Ah, olha o que tá acontecendo 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 Ah, olha o que tá acontecendo